Não vou nem abrir a loja Minha loja é do lado Vou esperar ele se resolver lá Lógico, filho Ainda bem que as meninas correu pra cá Imagina que ela já tem uma vez Ainda bem que as meninas correram pra fora Agora elas vão ver Olha o fogo saindo lá em cima Mas isso aí é normal É porque a gordura fica ali Aí ele vai onde que a gordura tá Então tem que jogar lá em cima, né? É Vai quebrar o vidro Me preocupa, ele ficou antes Foi na hora que ela ligou o gato Já deu o absurdo, tá? Acho que ela trocou o gato hoje Eu vou pedir a noite pra pegar meu... Obrigada, meu telefone Tá Tem um nome mesmo Não, mas tem outro Foi na escola ھی A CIDADE NO BRASIL